Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde, acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruiz. Boa tarde, região missioneira e internautas da NHTV, está no ar o Café Missioneiro. Pois ontem recebemos a notícia da morte do líder da banda inglesa de metal, o Motorhead, o Sr. Leme Kilmster, que ele descobriu no sábado que tinha uma forma absolutamente agressiva de câncer e nos deixou principalmente uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Uma referência à nossa região aqui, o Black Wars, que é a banda santo-angelense e serro-larguense, que toca amanhã em Caibaté, tem o seu nome em homenagem às verrugas do Leme por do Kilmster. Esse sobrenome dele é danado. Eu não sei falar essas coisas. Pois o Leme tem uma história que hoje pela manhã um amigo me chamou a atenção. Se você, Pitágoras, e se você, Eduardo Frizo, reclamam de toda essa cerveja que vocês consumiram nos últimos dias, Imagine o Leme, que tomou durante 30 anos, pelo menos, um litro de uísque por dia. Multiplica isso pelo número de dias, dá 16.400 litros de uísque. E o cara morreu com 70 anos. E a história está boa para ele, né? Eu vou apresentar meus convidados de hoje aqui. Temos duas ilustres presenças com histórias muito diferentes, mas com pelo menos uma coisa em comum. Eles são professores santangelenses que dão aula em universidades do Nordeste. O Pitágoras Bindé, o Pita, é muito conhecido aqui, para os mais antigos aqui. O Pita é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Correto, exato. E o Eduardo Frizo, que teve conosco a semana passada, é professor da Unibalsas. E é uma história que eu fico muito contente por poder juntá-los aqui, mesmo que vocês não se conheçam. Mas a gente vai procurar cercear o programa, vamos dizer assim, em temáticas. Vale tudo, esse é o seu cerceamento. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. A satisfação está prestigiando pessoalmente o programa, que é bastante ouvido, bastante formador de opinião. Isso é importante, inclusive, do local onde nós estamos. Nós temos que ter uma diversidade. Eu acho que esse é o grande remédio, na verdade, para combater toda e qualquer forma de uma reação, vamos dizer assim, de não querer evoluir, de não querer uma abertura, abrir a cabeça para novos modelos, novos paradigmas. Novos horizontes. Isso aí, então, novos horizontes. É, essa ideia é boa tarde a todos, primeiramente. Eu não sou da boa tarde, né, Fábio? Você sabe disso, eu já entro falando, né? Às vezes eu entro falando. Hã? Às vezes eu entro falando. Às vezes eu entro falando, mas quase sempre, né? Enfim, essa questão que você estava falando aí agora, de um programa para abrir cabeças, dar margem a novas ideias, etc. e tal, em verdade está presente desde o início do Café Missioneiro. O que eu lembro, lá no início, quando esse programa era apenas um projeto que o Fábio veio me procurar para a gente conversar aqui no Café do CISI sobre o programa. Do outro lado. É, do outro lado. Eu não sei me achar aqui nesse prédio, né? E a ideia desde o início era essa, jogar um liquidificador de ideias, jogar um caldo de cultura, remexer tudo ali e ver o que sai. E acho que de lá para cá o programa vem cumprindo com essa tarefa de uma forma bacana. Tanto é que todos os dias são novos convidados, novas coisas discutidas, muita coisa dita e isso é muito legal. Tanto para Santo Ângelo quanto para a região. Eu fico contente de ouvir isso de ti, assim, e te confesso que eu sinto muitas saudades, assim, dos nossos encontros aqui, às quintas-feiras, né? É, às quintas-feiras. Às vezes outros dias também eu vim. É, vim, é, mas, então, assim, ó, claro que exige, a gente também nesse remember aqui, porque é o penúltimo programa do ano, a gente amanhã encerra a temporada, mas ele tem, ao mesmo tempo que tem um desgaste, assim, de ter que estar tentando imaginar para todos os dias um assunto, em busca das pessoas também, mas cada dia que termina, assim, tem-se aquela sensação de que mais uma coisinha foi feita. É, até mais ou menos isso. Ontem, por exemplo, aqui, que a gente trouxe o pessoal de Caibaté para falar de um festival de rock que tem amanhã. Pitas, tu sabia que tem festival de rock em Caibaté? Em Caibaté, por exemplo. Isso, de uma certa forma, eu não sabia desse festival, mas isso me deixa até bastante tranquilo, né? Animado, inclusive, porque uma das características aqui que eu vejo muito interessante na região das missões, em particular em Santo Ângelo, é que você pega uma galera aí nova, a galera, né, sagorizada aí, vindo, e quando você percebe, eles estão estudando inglês, né, não para falar inglês, para ir para os Estados Unidos, para... Não, estudando inglês para tocar rock and roll, né? Isso é muito, muito bacana, isso é algo, assim, o que motiva, né? E o que que motiva, afinal de contas, o rock and roll numa região que tem música nativista, né? Aqui ou você escuta música nativista ou você escuta rock and roll, talvez pela influência que a gente teve muito grande. Mas eu acho que o povo mistura tudo aqui, na verdade. Não, que foi um momento. Mas temos também outros alienígenas aí. É, os alienígenas são interessantes sempre, né? É. Eu acredito que... Mas, assim, e talvez pela até influência da Argentina, né, da época que não tinha... Mas o sertanejo universitário tem natal? É, infelizmente, do meu ponto de vista, né, assim, não é uma... O meu prazer ouvir esse tipo de música, né? Mas eu acho, Fábio, estou te cortando agora, mas enfim, faz parte. Mas pior que o sertanejo universitário, cara, até comentei no outro programa que eu vim aqui semana passada, é o tal do forronejo. Forronejo. Você ouviu falar disso? Forronejo. É, é. É um troço complicado. É, é complicado. É. E, assim, vamos colocar tudo isso dentro desse forró universitário, sertanejo universitário, esse grupo todo. Jogar tudo ali dentro. Jogar tudo ali, né? Eu acho que era bem interessante se eles conseguissem um estágio no exterior e por lá chegassem tocando, né? É, né? Pra tentar desenvolver um pouquinho mais. Desenvolver um pouco mais. É, é. Eu acho que seria uma boa... Onde é que ia chegar? Agora, indo um pouco pro Nordeste, já que vocês dois, um está no Maranhão, em Balsas, tem... É uma... Não é... Não dá pra ser chamado de sertão lá, né? Não é sertão. É o que? É selva? Não, é que o seguinte, a região sul do Maranhão, ela pega uma confluência de biomas ali. Então, pega um pouco da região norte, que é a região amazônica, pega um pouco de cerrado, que é o centro-oeste, e pega um pouco de sertão, sabe? Então, aquilo ali é uma confluência. Por exemplo, quando eu falei pros meus amigos que iriam pra lá há dois anos e meio, faz pouco, eu tô no Nordeste, ao contrário de você, que faz algum tempo mais, o pessoal perguntou, assim, pra mim, olha, mas lá é só seca, etc e tal. Não, não é assim que funciona. É outra questão. A região onde eu resido lá é uma das maiores produtores de soja do Brasil, e mesmo com destaque mundial, etc e tal. É muito diferente, assim. Mas a vegetação predominante, embora tenha essa confluência de vegetações do norte, centro-oeste, mesmo do Nordeste aqui, é o cerrado. Então, o que é o cerrado? São aquelas árvores baixas, um pouco retorcidas, etc e tal. Mas, ainda assim, tem bastante verde, tem bastante água, o imaginário que nós temos da região... Eu vi algumas fotos, tem um rio maravilhoso que corta a cidade. Tem, tem o rio Balsas que corta a cidade e tudo mais. É uma coisa muito que destoa do imaginário sulista em relação ao Nordeste. É claro que, especialmente no Maranhão, tem a região central do Maranhão, que é a Baixada Maranhense, que é extremamente pobre. Eu moro no sul do estado, que já é um pouco mais desenvolvido. Mas a Baixada Maranhense, que é o centro do estado, realmente é muito seco, é pobre, etc e tal. Então, lá o estado do Maranhão, que é um estado comprido, assim, tanto é que minha cidade fica a 850 quilômetros da capital, que é longe pra cacete, né? Ele se divide em sul, que é uma região mais desenvolvida, centro, que é a Baixada Maranhense, que o pessoal fala, né? E o norte, que pega, basicamente, São Luís e região metropolitana ali. Mas a imagem real que eu vejo, que eu vivencio lá no dia a dia, distancia-se bastante do imaginário sulista, do senso comum que nós temos em relação àquela região. E é interessante, isso que você está na sua fala, denuncia, justamente, assim, a ideia que os meios de comunicação, na verdade, nos trazem, assim, à tona, né? O que é o Nordeste? O Nordeste, que você vai ver aqui no Sul, é aquele pessoal saindo, fugindo da seca, né? Retirante. Retirante, aquela coisa toda que preconceituosa, que o sulista tem em relação... O pessoal não trabalha, só vive de Bolsa Família, só vive de... No entanto, não é assim, né? A gente sabe que, tanto na região que você está, na região que eu estou, né? Eu até brinco comigo, você saiu do Rio Grande do Sul, né? Porque, não, eu atravessei o rio, que, aliás, não é pequeno, é grande, né? Do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. E aí, quando você vê essas peculiaridades da região, né? A riqueza que tem, né? E tanto é que muitas pessoas que saem aqui mesmo, de Santo Ângelo, há pouco tempo, recebem visitas de amigos lá, né? Se surpreendem, assim, positivamente, assim, de uma expectativa que não tinham e ficam deslumbrados com o que vem, né? Progresso, modernidade, enfim, até podemos questionar o que é modernidade, mas não é somente aquela questão do retirante fugindo da seca. O Natal, em especial, como Fortaleza também, são cidades... Só interrompendo aqui, rapidinho, o Vinícius Follman, que esteve aqui ontem, está te mandando um abraço. Outro abraço, Vinícius, outro abraço. Se ele fosse citado ontem aqui... Fico muito feliz pela lembrança do Vinícius aí, eu lembro dele principalmente pelo tamanho dele, é um homem muito querido, se preparando pelo rock'n'roll, né? Tem um cabelão também e tal. O Natal e Fortaleza são cidades que possuem características semelhantes no sentido do que aconteceu na metade, um pouco antes da metade do século XX, com a questão da presença da armada americana por lá. E isso influenciou, a gente vê esse monte de Wellington, Washington e outros nomes... É muitos derivados disso, cara. Tem muito nome assim. Essa influência, daí é muito divertido ver essa mistura da cultura inglesa, inglesa que eu digo no sentido... Mas a cultura norte-americana, a presença da língua inglesa por lá. Mas, logicamente, com esta leitura brasileira, latina, até. E isso se observa muito em Natal, eu te pergunto, está muito presente ainda. Porque a gente, por exemplo, muita gente não sabe a origem da palavra forró, por exemplo. Isso é um exemplo bem interessante, porque Natal, o Rio Grande do Norte, ele foi, geograficamente, ele está posicionado em uma área mais próxima da Europa, a África e tal. Bem, na época da Segunda Guerra, o que aconteceu foi que os americanos construíram a base americana em Parnamirim, que é grande junto a Natal, e lá se instalaram, porque era justamente para abastecer a questão do combustível e tal, para ir guerrear contra os alemães. E naquela época, sim, por exemplo, Cuba era estratégia, todo o Caribe era estratégia, Então, os americanos, eles vinham, de uma certa forma, protegendo, na visão deles, toda a América. Isso. E ali, então, se instalou uma grande área, realmente, e é onde, esse exemplo do forró, onde tinha uma festa onde os nativos, as pessoas que lá habitavam, receberam, imagina aí, de repente, chegar numa cidade, quase um contingente de americanos, né? Não se conhecia nem chiclete, não se conhecia muitas coisas que os americanos já consumiam, né? E davam, né? E davam. E aí... A segunda colonização, praticamente. Exato. E aí começou o quê? Também, os americanos também, a apreciar a cultura local... E a beleza das garotas. Aonde tinha, naturalmente, a beleza das garotas, né? As lindas potiguares. E aí, então, foi que havia essas confraternizações onde se tocava forró, né? Só que os americanos não conseguiam, né? Hoje, o que é denominado forró. Mas eles não conseguiam identificar o nome para aquele evento e sabiam que as pessoas se divertiam muito, ficavam muito felizes, dançavam e tal, com uma música típica que eles nunca tinham ouvido e que eles começaram a chamar aquilo de forró, né? Para todos. Para todos, né? Traduzindo forró para todos. Tem uma... Sobre essa leitura, eu estou produzindo um documentário que... Uma parte do documentário se fala sobre isso. Tem uma leitura seguinte. Que os americanos tinham medo de serem atacados por terra, já que toda a estrutura estava voltada para o mar. Quem estava atrás dessa estrutura era a população potiguar ou, no caso, em Fortaleza, isso também aconteceu. Então, o que eles começaram a fazer? Festas para as pessoas que moravam nas redondezas, para que estas, participando da festa, tomando whisky americano e consumindo chiclete e outras coisas mais, se caso alguma infiltração inimiga ocorresse dentro da comunidade, imediatamente a comunidade contaria para os americanos. Isso também é uma questão... Então, claro, que isso a gente quase está entrando em uma minúcia de uma história, mas o interessante é que o Nordeste, ele não é, principalmente essas cidades citadas, elas têm uma forte influência vinda do mar. Os holandeses, os franceses, os portugueses e, por fim, os americanos. Eu queria um pouco, Pita, que tu me descrevesse um pouco, assim, de como é que... Porque uma pessoa que está há 10 anos, quando você faz mais? É, faz mais anos. Eu estou há 18 anos lá. Então, como é que é essa Porto Alegre para ti? Porque para nós aqui é mais ou menos isso, de nós termos essa referência. Porque a tua grande referência hoje é lá, não é mais aqui. Sim, minha referência é lá, mas eu nunca esqueci Santo Ângelo. Eu tenho uma relação, eu trago na pele essa terra que me pariu aqui. Eu vim nascer aqui, não foi à toa, as coisas acontecem. E, assim, a minha referência hoje, que eu tenho o Nordeste, eu acho que isso que é importante, assim, é uma terra que me acolheu. E ela tem o estado onde eu estou, eu me sinto, assim, muito à vontade lá, porque eu encontro também muitas semelhanças, nós estávamos até falando um pouco antes de iniciar o programa, muitas semelhanças com o Matuto, vamos chamar assim essa figura o Matuto, aquela pessoa que está fora da cidade, está lá no meio do mato mesmo. Essa figura tem muita semelhança, tanto aqui, esse sujeito aqui do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. Em que sentido? Eles, nessa preocupação com a natureza, do cuidado com a natureza, a leitura que se faz do tempo, a questão da palavra, a palavra vale mais do que a minha assinatura. Eu falei, está dito. Então, isso, naturalmente, nos grandes centros você já não encontra mais. Mas, quando você vai a fundo e até encontra alguns índios lá e os indígenas daqui, até a própria arte tem muita semelhança. E, se a gente for pensar, eu acredito que aí Câmara Cascudo, que foi uma figura ilúcia dentro da literatura brasileira, que é do Rio Grande do Norte, ele pôde traduzir muito bem isso. Até agora, recentemente, São Paulo estava vendo uma exposição. No museu da língua portuguesa. Correto. E, infelizmente, pegou fogo, que era justamente a exposição de Câmara Cascudo. Então, nós temos sempre, os historiadores trabalham muito em cima das diferenças, mas vale a pena olhar as semelhanças. A gente sempre olha o que nos diferenciamos. Realmente, nós somos diferentes, nós temos colonização aqui no Sul diferente do que lá também. Mas lá, como você falou, você vai encontrar os holandeses que estiveram por lá também. Eu mesmo gosto de fazer trilhas off-road e tal. Aí, nós fizemos uma trilha, numa ocasião, com um mapa da colonização holandesa. De 1648 era o mapa. E nós fizemos o mesmo caminho que foi feito. Então, nós falando em comunicação com rádio e tal, tinha uma pessoa que ia nos relatando o caminho todo. E aí a gente pensava, poxa, nós aqui, todo o GPS, rádio, comunicação, 4x4, todo. E você imagina esse pessoal em 1648. Como que, quer dizer, essa orientação toda. E eles levavam quem? Eles levavam o pessoal local, os índios. Que eles que sabiam, reconheciam o terreno, conheciam a área e conheciam os sinais que a própria natureza dava. Mas essa questão que tu falaste... Mas eu quero te botar junto nessa interferência o seguinte. O teu centro geográfico, aonde ele está? O meu centro geográfico? Mas daí tu responde no que tu ia dizer. Eu não sei onde está o meu centro geográfico. Eu não sei. Por que eu não sei onde está o meu centro geográfico? Porque ainda sou muito ligado a Santo Ângelo aqui. Por exemplo, ainda escrevo para o jornal aqui e tudo mais. Até a própria vinda aqui no programa se torna tradição. Já todo ano eu estou vindo aqui. Não sei onde está o meu centro geográfico. Não sei. Atualmente eu não sei. Tem uns que vão embora e o centro geográfico fica lá na cascada do Comandair. Talvez. Outros fica no Esquinão. Talvez. Por exemplo, experimenta fazer isso. Bota uma foto do Esquinão. Agora tu que estás aqui. Terminou a festa no Gaúcho, sabe? Todo mundo foi para o Esquinão e disse que estava mais louco do que dentro do Gaúcho. Mas eu imagino. Então, mas para esses o centro geográfico é o Esquinão. Desculpa interromper, mas é que eu tinha que tocar esses assuntos e não foi embora. Eu não falo sobre isso. Não, mas assim, tu estava falando sobre referências, etc. e tal. A gente mantém sempre a referência daqui. Não tem como perder a referência daqui. Não tem como negar a tua vida. Não tem como negar. E a gente é uma mistura. Você pega um pouco daqui, um pouco dali e surge algum rescaldo ali que no final é algo semelhante ao que você verdadeiramente é. Semelhante. Nunca o que é de fato, né? Mas você vai construindo essas coisas com o transcorrer do tempo e vai mudando. Você perguntando no centro geográfico, eu não sei onde é que é o meu mesmo. Não sei onde é que é. Não sei se vou ficar durante muito tempo indo onde eu estou, etc. e tal. Porque a gente acaba andando, né? Mas essa questão que você estava falando sobre a ligação do homem com a terra, né? É que as situações são diferentes, né? As culturas são diferentes. O clima é diferente. Mas ainda assim é um ser humano em contato com a terra, em contato com a natureza. Então, de uma ou de outra forma, essas similitudes, esses parentescos, digamos assim, invariavelmente irão surgir, né? Porque o sujeito que mora aqui, vamos dizer, lá no fundão de São Borja, no fundo de uma instância, que é isso que você quis dizer, acredito eu, tem semelhança com o Matuto, lá do sertão, que toca boi naquela coisa seca e tudo mais, se cuidando com os galhos, e tem aqueles casacos de couro para não se machucar, etc. e tal. Então, de fato, essas semelhanças, né? Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E essa é uma mensagem que eu julgo importante nos dias atuais, onde, infelizmente, predomina, podemos dizer assim, uma cultura da intolerância em vários e vários sentidos. Porque a diferença é uma forma de eu me diferenciar hierarquicamente do outro. Exato, exato. Eu sou melhor do que aquela outra pessoa, né? Exatamente. Então, eu sou diferente porque eu tenho um carro diferente, eu tenho uma casa diferente, consequentemente, melhor do que a do outro, né? E o outro, o que está com menor, vamos dizer assim, em desvantagem, ele termina identificando e querendo, desejando aquilo, né? Então, nós temos o quê? Um movimento cíclico, né? Que é de controle. Na verdade, a sociedade se controla. É uma forma de controle isso, né? Vamos tratar das diferenças. Por que nós não tratamos das nossas semelhanças? Quando eu falo em diferença, eu estabeleço uma relação hierárquica, né? De cima para baixo. Eu tenho, tu não tem. Eu sou melhor, tu é pior. E quando eu falo nas semelhanças, eu estou dizendo o quê? Em outras palavras, nós estamos no mesmo barco, né? Ou seja, nós temos as mesmas limitações, somos todos inteligentes, temos todos potenciais. Mas isso não é, talvez, tão interessante dentro de um sistema que a gente vive aqui. É que o sistema, ele prega a diferença justamente para pregar, a partir de certo sentido, a competitividade, né? Se você for pensar, né? Se eu não tenho, você quer ter. Se você tem, eu quero ter. Então, acaba virando um ciclo, um sistema mesmo. E a semelhança termina gerando mais até uma relação de escambo, né? Exato. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho aqui um pouco de arroz e tu tem o quê? Fica mais fácil. Então, o dinheiro, ele se afasta. Quer dizer, ele perde o valor. Na verdade, nos é incutido o valor, né? Valorar um metal, uma moeda. Mas as coisas não têm valor em si, na verdade. Não existe, não existe. Mas a questão do centro geográfico, interessante, vamos só para voltar. E o teu centro geográfico também. É, eu tenho assim, por muito tempo, eu nunca esqueci de Santo Ângelo. Eu sempre tenho, eu digo, essa terra vermelha invadiu a minha alma aqui, né? Não é de hoje. Então, eu sempre para onde eu fui, eu andei em muitos lugares. Pergunto para ti de onde tu é. E eu faço questão de dizer que eu sou de Santo Ângelo. Eu não sou de Porto Alegre. Vivi muito tempo em Porto Alegre, mas não sou de Porto Alegre. E nem de Natal, tu é. E também não sou de Natal, né? Eu, quando estou aqui, às vezes as pessoas dizem assim, tu é da onde? Parece que não é daqui. Chego lá também, não é? Então, da onde que tu é? Então, nesse conflito todo, já tive algumas situações assim, que o melhor lugar mesmo, o melhor centro geográfico mesmo, é o meu pensamento. Eu moro no meu pensamento. É a melhor forma de eu me sentir acalentado, né? Não me sentir sozinho. E aí eu também estou mais, vamos dizer assim, em contato comigo. E posso estabelecer, talvez, uma relação melhor com o outro. Tinha um amigo meu que falava o seguinte, não, eu não moro em tal ou qual cidade, eu moro na minha casa. Não importa onde for minha casa. Isso, não importa onde for minha casa. Então, é mais ou menos nesse sentido. Pitágoras Bindé e Eduardo Matzebacher Frizo estão aqui comigo neste penúltimo Café Missioneiro de 2015. São 13h52. A gente vai espichar um pouquinho mais o programa, faz um intervalo agora e, em seguida, estaremos de volta. Eu recebo hoje o Pitágoras Bindé e o Eduardo Matzebacher Frizo. Pois o Pita, ele estudava um ano atrás, né? Eu estava na quinta, ele estava na quarta, na sexta, enfim. E nós tivemos um professor no Colégio Santo Ângelo, em comum, e que ontem, de forma triste, recebemos a notícia do falecimento. O irmão José Feix, ele nem era tão velho, ele era 10 anos um pouco mais velho do que nós, mas ele começou muito cedo como professor no Colégio Santo Ângelo. E ele era professor de Geografia. E, durante muito tempo na minha vida, eu brinquei com o irmão José, e depois, quando encontrava pessoas, com a história do mar Mediterrâneo, que ele dizia. E ontem, quando nós lembrávamos dele, a primeira coisa lembrada, efetivamente, foi o mar Mediterrâneo. É, eu estive até... Você vê como são as coisas, né? Eu estive no mar Mediterrâneo. E lembrei do mar Mediterrâneo do irmão José. E o agorizada brincava lá no fundo da aula, Eduardo Frito, quando ele falava mar Mediterrâneo, alguém fazia um barulho desses barulhos escatológicos. De ranho. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu achei interessante até. Vocês também estudaram no Colégio Santo Ângelo? Claro que alguns anos antes... 50 anos antes, praticamente. É, mas também estudei lá. Eu cruzo por lá hoje, olho para aquilo, penso como é grande isso daqui. Quando a gente está lá dentro, parece que não tem a noção de como é grande aquele troço. É, o mais engraçado... Antes nós lembramos umas quantas, né? Até a sexta série, a turma ficava lá no andar térreo. E depois que se subia, né? Então, a partir da sétima série... E normalmente na sexta série se fazia uma limpezazinha, assim, nos mais malucos dentro da sala de aula, ou nos que não prestavam muita atenção, né? Acontecia, acontecia. Então, esses ficavam na sexta série, próprio repetido. E os que iam lá para cima ficavam olhando lá. Quando encontravam, nos primeiros dias de aula, os repetentes, era um... É mesmo. A coisa era pesada, né? É pesada, era pesada. Sabe que nesse sentido, esses dias eu estava conversando com o pessoal, eu fiquei sabendo aí que parece que nas escolas do Estado não tem mais esse lance de dar nota, né? Não é mais... O cara tirou seis, sete, oito. É satisfatório, parcial ou insatisfatório. Dizem que nem os professores estão se achando direito nisso. Que coisa estranha, né? Não tem mais número. Não tem enquadramento ali, né? Não tem enquadramento. Eu acho muito estranho. É, eu sei que um oito, a partir de oito, né? Oito e meio, por aí, é uma sensação muito boa. É bonito, né? É bom. A gente ficava contente, né? Muito feliz aí de estar... Estávamos contente. Você está recebendo aí, ó. Nós seguimos a nossa conversa voltando para o Nordeste, ou vocês querem ficar por aqui mesmo? Pois olha... Podemos ficar aqui e lá, né? Pode ser, não. Tem uma coisa que eu lembrei antes que você falou do festival. A gente estava falando no início, né? Do festival que o Vinícius e amigos promovem lá em Cabaté. Aqui em Juiz, agora acontece o Astro Rock também, que é um festival de rock alternativo. Meu amigo Tales, lá, que é um dos idealizadores e tudo mais. Agora, início do ano, dia 10, se não me engano, acontece novamente, em todos os anos. Teve uma versão aqui em Santo Ângelo? É, começou, na verdade, aqui em Santo Ângelo. Começou na Chacra do Pio. Na Chacra do Pio. Estava lá na primeira vez. Estava lá. Estava lá na primeira vez. E agora já cresceu o festival, está sendo notícia nacional, etc. E surgiu também de uma gurizada daqui, com vontade de fazer algo. E as coisas aconteceram, né? Às vezes a gente pode não perceber isso. E quando você está aqui, você costuma não perceber isso. Mas tem muita produção cultural em Santo Ângelo e tem muita gente querendo fazer as coisas. Tem. A dança é algo impressionante em Santo Ângelo, que as pessoas não têm dimensão, uma dimensão disso. E em vários segmentos, seja no segmento nativista, dança de rua, balé clássico, é uma coisa... Eu fiz dois ou três programas aqui nos últimos tempos sobre isso e é de si impressionante. E é interessante, talvez, até pensar, tentar fazer uma relação com a cultura musical jesuíta, né? Que passaram para os índios. Com certeza. Se for ver a história, registra e não deixa a gente mentir, né? A preocupação sempre na colonização dos jesuítas era passar para os índios, explorar essa parte musical. E naturalmente é uma forma também de passar a sua mensagem, passar a sua ideologia, né? Mas os índios, eles também já tinham desenvolvido isso. Eu não sei até que ponto isso, e acredito eu, quero acreditar, que isso ajudou a influenciar essa diversidade musical, né? Artística, vamos colocar assim, não somente musical, mas artística, que nós temos na região das Missões. Eu acho que isso está meio que no sangue da região aqui, se é que se pode falar isso, sabe? Isso circula por aqui. Tem muita arte acontecendo aqui, a gente não vê. Não vê. Não vê. Você tem que catar para achar. Mas tem muita coisa boa acontecendo e muita gente com ideias circulando aqui, sabe? Isso eu acho excelente. E quando você sai e volta, parece que você nota isso de uma maneira mais clara. Pelo menos comigo acontece isso. Chama atenção, né? Chama atenção. E por que chama atenção? Eu acho que a dificuldade que a gente tem numa situação dessa é sair da situação e olhar a situação de fora. A gente não consegue. A empatia. Sair da fora. Porque está muito dentro, está muito entranhado isso. Mas quando nós conseguimos literalmente, geograficamente nos distanciar, né? O efeito disso é a gente conseguir ver isso. E antes não enxergar. Não enxerga. Não enxerga. Eu costumo dizer que você está dentro de um aquário. É. Você tem que sair do aquário e ir para o oceano. Daí você enxerga o que tem lá dentro. Isso não deixa de ser um belo recado, uma mensagem que vocês dois, como vencedores, né? Porque a gente tem que comemorar mesmo o fato de vocês estarem fora daqui na profissão que vocês têm. Isso eu acho algo extremamente importante. Uma das grandes preocupações que nós aqui, na casa, nós temos de levar conteúdo às pessoas é justamente botar professores a falar. Você pode ter a certeza que eu duvido um espaço no rádio no Rio Grande do Sul que tantos professores falem como esse espaço aqui. Porque não tem praticamente todos os dias tem um professor aqui falando. E o legal é de vocês conseguirem trazer agora, nesse momento de reflexão, né? Esse tipo de mensagem, olhem para si mesmos, enxerguem o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é bom. Pensem não de forma antagônica. Essa é outra mensagem que vocês deixaram muito claro aqui. Nós, isso daí entra um pouco na questão do gaúcho, do gaúcho segremista ou colorado, ou chimango ou maragato. Aqui no caso, ou tu é da Rádio CP, ou tu é da Rádio Santo Anjo, também existe isso. Também existe isso. Mas a nossa proposta de leitura é que a gente deveria, pelo menos, não tentar fugir disso, mas tentar pensar um pouquinho diferente, né? De que ir pregando justamente uma união, já que eu só tangenciei a política aqui. Eu não falei em política. Acho que é aquela questão que nós até falamos algum tempo atrás, Fábio, que o seguinte, hoje há uma tendência, já que falamos de política, né? Uma tendência nos debates políticos ao embate e não ao debate, né? Eu não quero dialogar com o outro para crescer junto com o outro. Eu quero apenas retrucar o outro, eu quero apenas esquinchalhar o outro e, de algum modo, vencer o outro. Porque ou eu sou de esquerda, ou sou de direita, ou sou isso, ou sou aquilo. E isso, em vez de engrandecer o nosso entendimento sobre esse conturbado cenário político brasileiro contemporâneo, acaba apenas obscurecendo o nosso entendimento mediante a polarização da sociedade, que é um tema no qual nós já tocamos também. E isso é extremamente prejudicial, porque em vez de aproximar as pessoas, em vez de fazer com que as pessoas se aproximem pelas suas similitudes, que nós falávamos antes, Binder, faz com que as pessoas se distanciem pelas suas diferenças, né? E acabam não enxergando as suas semelhanças, as suas similitudes. O que acaba construindo uma sociedade do conflito, o que acaba construindo uma sociedade na qual as pessoas não se entendem, e isso, por fim, vaza para as ruas, vaza para as redes sociais, e contamina até mesmo os jantares e os almoços familiares de final de ano. É verdade. Falar é isso. É briga, né? Falar é briga, cara. Onde eu falei é que vou ter que falar de novo. Eu tô viciado numa música nesse fim de ano. Qual a música? Que é uma música dos Ramones. Merry Christmas. Ah, é massa. Ah, o vídeo-clipe é algo assim, ó. Eu fazia muito tempo que eu não ia. Posso fazer uma sugestão aqui? Por favor. Tu conheces a banda The Killers? Conhece vocês dois? Lógico, claro. Eu curto muito The Killers. Eu acho legal pra caramba. Tem uma música de Natal deles e isso. Todos os anos eles lançam a música de Natal. A De Sion é espetacular. É muito legal. Procurem aí no YouTube, etc. Até dá pra procurar aqui se quiser tocar, etc. O The Killers é uma banda bacana. Eu me diverti muito, então, vendo o videoclipe dos Ramones. E ele é sobre isso que tu tá falando agora. Que as pessoas, elas começam a brigar. Essas briguinhas de família, de fim de ano, que geram situações que se estendem mágoas e traumas que vão pro resto da vida. Que seguem com as pessoas, com as famílias, pro resto das vidas. E todas brigando em cima de uma, em última instância, a propriedade. Exato. Quer dizer, o que eu tenho, o outro não tem. Se eu não tenho, eu não posso socializar isso de alguma outra forma que o outro tenha. Pra manter, continuar mantendo aquela relação hierárquica, né? Aquela de, eu vou me diferenciar do outro, né? Se eu tenho uma roupa de marca, se eu tenho uma... Eu sou melhor do que o outro, né? Na verdade, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, existe. Mesmo o professor, desculpe, colocando aqui, alguns professores aqui, e talvez tiveram no programa, isso é uma das características aqui, né? Mas, eu também acredito que nós mais aprendemos do que nós ensinamos. Com certeza. E a gente tá sempre aprendendo. Eu acredito que isso é uma, também, uma atitude aberta que você... Tu tens que ter isso, né? Porque senão tem que mudar, né? Se parar de mudar, nada muda. Senão não adianta dizer, olha, a família tá sempre aí, né? Falar em termos políticos, né? A família X, a família Y e tal. Mas se ninguém se dá conta disso, né? O dar-se conta, quer dizer, onde eu estou? Que cenário é esse? E qual é a minha influência dentro disso? Quer dizer, eu tenho mesmo? Tenho. Posso mudar? Pode, né? Embora todo sistema diga, não, você não pode. Mas nós podemos, sim. Eu sou da seguinte opinião. Nós temos que sempre mudar. Isso nos rejuvenesce, isso nos dá energia, né? E se a gente parar de mudar, nada muda. É, e essa questão do Fábio trazer professores aqui sempre, eu acho que é inerente à própria profissão, né? Que ser professor significa professar. Professar. Não importa onde, né? Então, se o sujeito é professor, de fato, ele vai estar, de algum modo, professando, não importa onde. Transformando as pessoas, né? Correto. E o maior... E se transformando, principalmente. Isso, principalmente. E o maior feedback, o maior retorno que você tem, assim, se o seu trabalho tá indo, as suas ideias estão indo, assim, são ideias transformadoras, né? Que motivo é justamente o quê? Você tem um feedback, né? Como eu fui testemunha até o ocular, né? Aconteceu aqui com o... Aquele cara lá, cara. Vocês estão vendo? Olha lá. Cortou. É, não tô vendo. É, assim, ó. Quem tá nos assistindo aí na NHTV, nota uma incrível semelhança do nosso convidado com o Mickey Rourke, no período em que o Mickey Rourke era jovem. Tá vendo? E o legal é que o Mickey Rourke, com 50 anos, não tinha essa boa aparência que tu tens. Os caras só estão falando... Os caras falando sério. Não, é que assim, ó, por favor, né? É que eu preciso encaminhar o final do programa. Mas eu fiquei surpreso. E daí eu procurei fotos do Mickey Rourke, eu não posso mostrá-las agora, porque ele tá, né? É, exato. Mas se eu não fizesse a experiência com botox, nada disso. Talvez a experiência do nosso amigo, do Teoretílico, lá. Ah, é o formal, né? É o formal. Vamos ficar no conservante, né? Eu vivo bem com a vida, vivo bem com a vida, né? E procuro aprender sempre no dia a dia, e isso que me rejuvenesce, e vamos lá. E o feedback da sua ouvinte de nove anos, isso aí foi o maior prêmio, eu acho, do ano que eu ouvi. Eu fui testemunha ocular. Eu quase, assim, daqui a pouco, nove anos, uma menina... Nós não sabemos, não, 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 não. Esconte, então. É, no Clube Gaúcho lá e tal, numa recepção lá, chegou a menina, uma mãe, dizendo que a filha dela, de nove anos, assiste, deve estar nos assistindo aí. Minha querida, aí um beijo pra ti aí, fica, né? É isso aí que tem que fazer mesmo. Então, significa o quê? Esse programa tem futuro, né? Claro. Estar com uma criança de nove anos, ela vai ser uma adulta aí, que vai processar essas ideias. Eu dificilmente, assim, saio em eventos, né? Como esse de sábado, assim. E foi, pra mim, a grande sensação, assim, eu diria que o grande presente de fim de ano que eu tive foi o que eu ouvi das pessoas lá dentro. Em diferentes situações, em diferentes momentos. Inclusive, a convidada que vai estar aqui no programa, ela me procurou dentro do Clube Gaúcho na noite de sábado. A gente vai trazer aqui o trabalho de uma ONG latino-americana que recicla tampinhas, arrecada tampas de refrigerantes aí. E é uma mobilização internacional que tem e a gente vai tratar disso aqui amanhã e tal. E fica como um encerramento do ano, assim, lançando uma história pra gente estar pensando sempre nessa coisa boa, né? No caso, a reciclagem, enfim. Agora, turma, é terrível quando a gente provoca uma pessoa e ela responde com um outro tipo de tapa, né? E eu quero, assim, deixar... A gente já estourou o tempo aqui, bonito aqui. Inclusive, o teu carro deve estar vencendo lá embaixo, né? Vai ser complicado. Eu deixo aqui pra novos horizontes. A conta. A conta. Tá bom. Eu quero que vocês transmitam, assim, ó... Nesse ano que vocês estão aqui, né? Vocês fizeram toda essa volta, trabalharam, se dedicaram e tal. E pensaram, no grande momento do ano, de vir pra cá, ficar próximos dos seus e tal. Mas o que vocês querem deixar dito pras pessoas que ficam aqui? Vocês já disseram muitas coisas. Mas, nesse sentido, assim, de... Nós temos mesmo que pensar em renovar esperanças. Eu acho que essa história de ficar fazendo resoluções, assim... Eu vou emagrecer, no teu caso, aí... Pá, vou parar de beber, ou coisa assim. Não é bem assim, né, cara? O que vocês recomendam? Pode ser, então, de brincadeira. Claro, claro. Eu vejo, assim, que a primeira coisa é que sejam felizes aí, na medida do possível, né? Todos temos aí um prazo de validade, né? A morte, na verdade, ela não existe. A gente é uma continuidade. Nós só mudamos de plano, né? De alguma certa forma, eu gosto muito de lembrar do ex-ministro Lutzenberg, ecologista, que ele foi lá em Viamão, enterrado, né? Sem roupa, sem caixão, sem nada. E plantaram um pé de umbu e assim ele nasceu. Então, tem todo um lado místico lá. E até eu gostei dessa ideia, né, de fazer isso. Quero ser enterrado por aqui, em algum canto, continuar essa ida. Mas que sejam todos felizes e mais tolerantes, né? E abra sua cabeça para novas ideias. Não tenha medo do novo. Antes de tu responder, o Mauro Tiddle pergunta para ti aqui se esse que enxalhar é com X ou CH. 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 Tá respondendo. Bom, na estrela da proposta que tu fizesse, é o que a gente pensa para o próximo ano. Assim, eu vejo muita gente com discursos extremamente pessimistas, extremamente sombrios para esse 2016. Mas quando eu penso nesses cenários sombrios, nesses cenários pessimistas de crise, né, que talvez afetem o Brasil, eu penso o seguinte, toda crise é cíclica, né? E após uma crise, tudo se renova, de uma ou de outra forma. E esse momento, essa conturbação que estamos enfrentando hoje, não chega nem perto do que esse país vivenciou no início da década de 90, por exemplo. É algo completamente difuso e um tanto mais ameno do que aconteceu naquela época. Então, acredito que possamos vir a ter dificuldades, de fato teremos, né? Mas no final disso tudo, no frigir dos ovos, no pesar das moedas, penso que sairemos renovados disso. E é importante que entremos no ano, não pensando que as coisas irão entrar em decadência, não pensando que iremos mergulhar num abismo tão somente, mas entremos no ano pensando que iremos sim enfrentar dificuldades, mas iremos dar o nosso melhor, iremos fazer o melhor que conseguimos fazer para enfrentar essas dificuldades e sair por cima em virtude delas, e sair renovado delas. Sempre renovando nossas ideias e sempre renovando os nossos horizontes. Que beleza, né? Eu quero agradecer a vocês e quero deixar, assim, também para vocês a importância que tem vocês estarem aqui, para mim em particular, e eu imagino que quem nos acompanha também sai contente, leve, de ter ouvido esse nosso papo aqui. E reiterando para os nossos radio-ouvintes, quem não puder ouvir o programa amanhã, amanhã é o último programa do ano, depois a gente volta só em 2016, mas depois de uma parada estratégica aqui, temos férias da equipe, enfim, e a gente retorna com todo o gás aí depois, em meados de fevereiro, eu diria, assim, né? Para estabelecermos uma data. E pedir para vocês, assim, que sempre que estiverem em Santo Anjo, que lembrem que tem mais gente querendo ouvir vocês. E esses microfones aqui estão à disposição para tanto. Muito obrigado. E sucesso novos horizontes de 2016. Muito obrigado, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo. Muito obrigado pela recepção. Marcos Luft esteve comigo, Sérgio Luiz Toneto Júnior e Gerson Nunes de Freitas, prometendo voltar amanhã a partir da 1h20. Muito boa tarde e até lá. Marcos Luft esteve comigo, Sérgio Luiz Toneto Júnior e Gerson Nunes de Freitas,